Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 14 de junho é dia de São Basílio Magno. São Basílio nasceu na Ásia Menor. Dois de seus irmãos tornaram-se bispos e, juntos com sua mãe e sua irmã, são honrados como santos. Ele estudou com enorme êxito em Atenas, onde formou, com São Gregório Nazianzeno, a mais tenra amizade. Passou depois a dar aulas de oratória, mas temendo as vanglorias do mundo, desistiu de tudo e se tornou o patriarca da vida monástica no Oriente. Os hereges arianos, apoiados pela corte, perseguiram então a igreja e o bispo se viu na obrigação de convocar São Basílio do Retiro. Seu zelo e energia logo bitigaram as desordens dentro da igreja e suas palavras sólidas e eloquentes silenciavam os hereges. Com a morte de Eusébio, foi escolhido o bispo de Cesareia. O caráter imponente, a firmeza e o vigor, a erudição e a eloquência de São Basílio faziam dele um modelo para os bispos. Quando lhe pediram que admitissem os arianos a comunhão, o prefeito, vendo que palavras gentis não surtiam efeito, disse-lhe, És por acaso louco, ousando resistir à vontade a que todo o mundo agora se curva? Não temes a ira do imperador, nem o exílio, nem a morte? Não, disse calmamente Basílio. Aquele que nada tem a perder, não teme a perda de coisa alguma. Não podeis me mandar em exílio, pois a terra inteira é meu lar. Quanto à morte, seria a maior gentileza que fariais por mim. Nenhum tormento pode me fazer mal. Um único golpe acabaria para sempre com minha frágil vida e meus sofrimentos. Jamais, disse o prefeito, alguém ousou se dirigir a mim dessa maneira. Talvez seja o caso, sugeriu Basílio, de que jamais medistes forças com um bispo cristão. O imperador, então, desistiu de suas ordens. A vida inteira de São Basílio foi sofrida. Viveu em meio à inveja, incompreensão e decepções. Mas plantou a semente que rendeu bons frutos na geração seguinte, agindo como instrumento de Deus no contra-ataque aos arianos e outros hereges do Oriente e na restauração do espírito de disciplina e fervor na igreja. Faleceu em 379 e é venerado como um dos santos doutores. São Basílio Magno, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje. Santo Eliseu, São Rufino, Santa Digna e São Metódio da Sicília. Amém. Amém. Amém.